Se você ainda tá procurando o que operar, deixa eu te apresentar as principais vantagens dessa bolsa de valores pra talvez te convencer a focar em operar somente ela. Fá! Olá, traders! Tudo beleza com vocês, meus brothers and sisters, traders? Eu sou Adalto Carneiro, tô aqui na Times Square, na frente dela, da segunda maior bolsa de valores aqui dos Estados Unidos. Não posso falar o nome dela, por isso que eu vou apontar pra ela o tempo inteiro, eu e o meu guarda-chuva aqui. Opero apenas este ativo, apenas ele, focado em todo dia, full time, todo dia, de segunda a sexta, todo dia, tem mais de um ano. Tô com o pé, eu sempre falo isso, né, que quando eu publicar esse vídeo, eu já vou estar dentro de um milhão de reais sacados pela mesa proprietária Apex Trader Funding, operando apenas NQ. Inclusive, se você não tem nenhuma conta, opa, desculpa, se você não tem nenhuma conta de avaliação na Apex, se você não conhece a mesa proprietária Apex Trader Funding, dê uma olhada no primeiro link da descrição do vídeo, veja qual é o melhor tamanho de conta pra você, a melhor aqui, a melhor pra mim é a conta de 150 mil. Não se esqueça, use o cupom BRASIL pra você ter de 70% a 90% de desconto em todas as contas de avaliação que você comprar na Apex. Vantagens em operar o índice, o contrato futuro do índice dessa bolsa de valores. Eu poderia ficar aqui, e vou ficar, né, vai chover, eu vou levantar o guarda-chuva, vou ficar aqui até amanhã falando das vantagens, mas vou elencar aqui as principais. O principal delas é receber em dólar. Meu brother trader, minha sister trader, quando a gente faz ali 100 dólares, pô, 100 dólares já são 500 reais, 200 dólares já pula pra mil, 5 mil dólares, 5 mil dólares, pula pra 25, mais de 25 mil. O meu maior saque recebido de uma vez só, 36 mil dólares, 36 mil dólares, valor de 190 mil reais. Calma que essa é só a primeira vantagem. O NQ, o ativo, o contrato futuro dessa bolsa de valores, ele é um ativo operado por especuladores. Ele é o ativo feito para o day trade. Praticamente 95, 90, eu não sei dizer ali, um percentual exato. Mas a maioria das posições que são feitas nesse ativo, são posições de especulação, não são posições de obrigação. Isso faz deste ativo ser um ativo absurdamente volátil, com movimentações insanas e absurdas. Isso é oportunidade. Isso pra nós, traders, especuladores, isso pra nós, chama-se, isso pra nós é sinônimo de oportunidade. Aquela conversinha, aquele papo furado de operar, não operar também é operar, né? Eu até confundi a conversinha. Aquela conversinha, eu falo ladainha, de não operar também é operar. Não aqui. Não operando este ativo aqui. Por quê? Porque aqui nós temos oportunidades todos os dias. Todo dia tem oportunidade pra fazer alguma coisa. Todo dia tem uma entrada. Todo dia tem várias entradas, várias oportunidades pra operar. Além de termos uma oportunidade atrás da outra, esse ativo nos mostra se estamos certos ou errados na hora. Abriu o trade, ele, o contrato aqui dessa bolsa de valores, o contrato futuro do índice dessa bolsa de valores, ele grita, você tá certo. Ou ele grita, você tá errado. Na hora. Não tem, não tem, dois, não tem meio termo. Entrou, ele vai te dar na cara. Ou ele vai te dar o que você procura, ou vai andar a favor, ou ele vai andar contra. Não tem aquela, nossa, aquela... Não. Entrou, já vai ter a resposta se você acertou ou errou na hora. Outra vantagem muito importante desse ativo é que ele tem uma dinâmica de movimentação, ele tem um comportamento que acaba se transformando em um padrão, só que é um padrão diferente dos outros ativos e esse diferente, só quem opera esse ativo vai saber o que eu tô falando. É diferente. Essa dinâmica de movimentação, o padrão nessa dinâmica de movimentação, isso deixa o operacional menos difícil, menos complexo. E ali depois que você pega o jeito, é no automático, você dança com o ativo com as suas operações. Não, acaba sendo um ativo... Ah, não queria falar essa palavra, mas um ativo gostoso de operar, porque ele anda muito, corre muito com a sua volatilidade absurda e ali as operações, elas fluem. Essas são apenas algumas das principais vantagens em operar o índice, o contrato futuro do índice dessa bolsa de valores. Se você é meu brother trader, se você é meu sister trader, quer acrescentar alguma outra vantagem, manda ver aí no comentário para eu saber também quais são as vantagens que você também enxerga ao operar apenas este ativo aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.